O que é isso aqui, hein? O que é isso aqui? Gui Nobre, 21 de 3 de 2022. A gente tá no mês 6? Uns 3 meses? Vai! Vai, que é isso? Ó o cavalo. Acho que o cavalo. Acho que o cavalo. Tá, produções milionárias. Salve, salve, Gui Nobre. Essa casa aqui esconde muitas coisas. Por muito tempo, grandes mistérios estavam presentes nessa casa. O que é isso, hein, Gui? Tá parecendo um negócio de Globo Repórter? Só que ele, ele mesmo, sim, você vai poder resolver todo esse mistério. Salve, salve, Gui Nobre. E hoje tá começando mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão aí do outro lado da telinha. Seguinte, meus amigos. Hoje estamos aqui na mansão Hunters. Por quê? Nessa casa que tem vários segredos, muitas histórias, muita coisa doida. Que, mano, às vezes nem eu sei, tá ligado? Tem muita coisa que acontece aqui dentro que às vezes nem eu mesmo sei. Fico perdido que nem... Você acha que não acontece... Você não sabe mesmo de nada? Quando jogaram os caldos aqui de cima. Eu não sabia. Quer saber, não é que jogaram meu cartão. Então tem coisa aqui, rapaziada, que eu não sei mesmo. Tá bom. Tem informações privadas. E hoje eu decidi que eu vou descobrir tudo isso, rapaziada. Hoje, rapaziada... Vai sim. A gente vai espionar os meus amigos aqui na casa Hunters. Só que, mano, vocês viram aí no comecinho do vídeo que eu peguei até o drone, né? Só que eu não vou usar o drone, não. Hoje a gente vai ver o que... Então, sabe aquilo lá que eu usei? Então, não vai aquilo. Os meus amigos fazem no quarto deles... E... Vai dar merda pra caralho... Mas vai, 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 vai. A gente vai fazer, rapaziada. Provavelmente, já aconteceu o quê? Provavelmente, você vai achar um ou outro furufano aí. Mas vamos lá. Você, jovem, adolescente... Tá lá no seu quarto, de boa... Tá naquela... Relaxada. Como é que é? Relaxada? No seu quarto, de boa... Naquela... Relaxada. E aí, sua mãe entra no quarto de supetão e, mano, você fica tudo envergonhado, se tampa e... Não, não, não. Já era, não tem como explicar. Então, eu fiquei pensando... Imagina se você está com... Não, não quero que... Eu não quero pegar... Tá bom. Essa cena tem aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, meus óbios! Você não quer dizer a mãe de alguém. Hoje, eu quero ver o que os amigos fazem. Porque, galera, trancou? O quarto, né? Fechou a porta. A partir daquele momento ali, você não sabe o que... É reservada. Privativo. Tá sendo, rapaziada. E aí, hoje, a gente vai fazer o seguinte. Vamos entrar no quarto dos meus amigos. Poucas ideias. Vamos chegar. Abrir e vamos ver o que você está fazendo. E vamos ver o que a galera está fazendo mesmo. A reação verdadeira, mano. Então, vamos que vamos. Verdadeira. Que eu espio nós, os meus amigos, de pertinho mesmo. Bagulho louco, mano. Gabi, você quer me ajudar nesse vídeo? Com certeza. Vamos então? Vamos então? Bora, também estou louco pra saber, mano. O que a galera está vendo? Estou louco pra saber. Essa galera te deixa até sair, até vazar. Vai espiar. Quem já está aqui, mano? Opa! Meu Deus, o Gui, ele é meio... Vai, vai, vai. Estou vendo aqui na luneta. Vê se dá pra catar aqui na luneta, rapaziada. Dá? Não dá. Não dá? Dá bem pó. Galera, o Teco. Estou vendo o braço do Teco. Então, se o Teco está ali, certinho do que o Tiago está. Vamos chegar devagarzinho. Vamos ver que esses caras estão apontando perto do Tiago. Tiago, é... Está ligado, né, mocinho? É só pra lá, gente. O Tiago, o quê? Que eu não entendi nada. Como é que é? Oi, Tiago. Está ligado, né, mocinho? É só pra lá, gente. Não entendi nada, meu Deus do céu. Nossa, ninguém está vendo. Mas vai. Continua. Soltou um Barroso. Quem que estava aqui jogando no Drift aqui? É o Julinho? Acho que é o Julinho, acho que é o Julinho. Todo teralépe ele. Olha ele, daylight. O que que vocês estão fazendo aí? Óh, filho da Venezuela. O que vocês estão fazendo aí? Hoé, quebra! O que vocês estão fazendo? Não, sai fora! Sai, justinho fora. Tu toca o meu, louco. O que vocês estão fazendo aí? Desc Tanga. Desc Tanga. O que vocês estão fazendo aí? Desc Tanga. Descang. O que vocês estão fazendo aí? Desccht. Troca, troca. Descrastão para o nauco. Mas dá bem que tá sem bolinha Mano, vocês estavam protorando alguma coisa, eu acertei Deixa eu ver o que tem de... E essa arma aqui, Thiago? Pra que você tava... Isso aqui, Thiago! Pra que você vai usar, Thiago? Deixa eu ver o que o que é? Violet Ah, violeta é uma bosta Mano, deixa eu ver Três pulinhos Ai, bora Ai, meu Deus! Mano, eu achei o que é isso Desculpa, Thiago Desculpa, vamos sair, vamos sair Descobrimos que o Thiago não tá... O Thiago não tá fazendo nada Eu tava pelo menos cinco balanzadas na cabeça de cada um E essa cachoeira aqui? Tá, pega Sai fora Vamos correr do Thiago, o Thiago é... É o rei Olha isso, mano Chega, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Mano O Gui, ele parece uma pessoa de cinco, seis anos de idade Com um corpo de trinta O primeiro Já foi o Thiago O Thiago tá fazendo nada com nada O Thiago tá fazendo nada O Thiago tá louco, mesmo jeito Tá lá, de boa Mano, vamos ver o seguinte Como não tem agora ninguém aqui na casa Eu vou esperar Eu vou dar um rolê de caiaque Vamos dar um rolê de caiaque Isso, dá um rolê de caiaque E aí depois a gente vê quem que é o próximo daqui da casa Fechou, rapaziada? Vamos que vamos ver O que meus amigos estão fazendo aqui Rapaziada, é o seguinte Já que a gente olhou o quarto de todos os meninos Vamos fazer o seguinte Vamos entrar no quarto do Renan Certeza que o bichinho deve estar vendo o aquário Ou tá jogando aquele simulador do... Ou tá vendo um pornozão Fly Simulator Fala só deve Então, mano, vamos ver O que meus amigos estão fazendo Ó, já foi no quarto do Léo Já foi no quarto do V Mano, o meu amigo tá fazendo de doida O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Abraçado Tá gravando? Não, não, já tirei o hack Tá gravando? Não, 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 não O que foi? Se está Não, por isso você tem... Desculpa Desculpa, desculpa Eu tava conversando Vai conversando Muito de perto Né, mano Que Não, não, não Tá suave Não, relaxa Relaxa Ah, graças a Deus Vocês não começaram a se preliminar Né Mas tá vendo Eu ficaria até puto Se fosse nosso guerreiro Porque, mano Não tem privacidade nenhuma Não dá nem pra dar aquela furufada Já, já tá Tá sem o hack Tá sem o hack Tá sem o hack Não, eu ia gravar Entrando no seu guardião E você tá fazendo É por isso que eu falei pra Dani Pra gente Conversar fora daqui, sabe? Porque às vezes eles chegam Vem com a câmera Exato Desculpa Não, não, não Não, não Não, não Não, não O sorteio Que estranho do nada Desculpa 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 Eu entrei num momento indevido Desculpa Tá gravando Tá Gravou? Gravou Gravou isso? Mano do céu O que que aconteceu, Gabs? Nossa senhora Que climão Que ficou Nossa senhora Meu Deus do céu O que que eu fiz? Eu entrei na hora Eu entrei na hora errada, rapaziada Você tava abraçadinho Imagina que eu ia dar um beijão O Boto Parece que eu ia dar um beijão Tá ligado? Ia dar o beijão na hora Ia dar aquela furunfada Abre a porta Putz, mano Nossa, nossa Eu não Tô até mal, rapaz Se com a porta fechada Já tá quase beijando Imagina então com a outra Nossa senhora Eles chegaram a ver? Não, chegou, mano Ai, posso não Eu ia mandar Tô apagar o vídeo Não, mas eu Eu baixei a câmera Nossa Chegou com a câmera assim, Boto Chegou com a câmera assim O guia assim Bem em cima desse Eu não baixei, mano Tive que baixar Não, rapaziada Mas eu vou deixar Eu vou deixar isso Óbvio que vai deixar, né? O Adicense Não, eu vou deixar no vídeo, rapaziada Porque, cara Isso não era pra acontecer Eu tava fazendo um vídeo totalmente diferente Outro rolê E do nada O coisa Tava lá Mas não tem problema Eu acho que o que aconteceu em Porto Tá ficando mais sério agora, né? É, rapaziada O Gui tá ficando louco, mano Acabei de entrar no quarto do Renan Tipo, de uma vez que eu queria Tô fazendo aquele vídeo que eu entrei no seu quarto De uma vez E eu Você quer ir lá? Sem certeza Mas tipo, os dois tavam se abraçando Não, mano Tipo, o que eu posso fazer? Deixa os dois em paz, né? É, não, não Não tem que eu posso É isso, Renato É isso, caralho Deixa os dois em paz, porra Tipo, eu entrei sem querer, tá ligado? É, tipo Eu ia fazer um vídeo entrando uma vez E tava ele e a Dani abraçado, mano Você vai lá? Deixa os dois, mano Deixa os dois É, rapaziada Eu vou deixar esse vídeo por aqui Perdi até o foco Era um vídeo de trollagem Entrando no quarto do moleque Explionando meus amigos Pra ver o que eles fazem no quarto, tá ligado? Olha lá, olha Ixi Que agulha de novo Meu Deus do céu Olha lá Olha lá Olha lá É, piloto do dia seguinte? É? PDS? É PDS, piloto do dia seguinte? Nossa Não, é que tá dor de cabeça aí Peraí, meu Tá dor de cabeça daninho Eu tô filmando aqui Eu não tô mostrando pra eles Porque eu fiquei com vergonha Nossa Galera do céu Entrei em choque, mano Então é, se você for te receber por aqui Se você curtiu esse vídeo Não esquece Deixa aquele like bolado Tamo junto, valeu O Dayana tá ficando real Cada vez mais Cada dia mais louco Cara, eu tô filmando Tá ficando real É, como é que ele foi? Filde, filde Filde É É É É Transcrição e Legendas Pedro Negri